Chega pra cá, vamos juntos aqui no nosso canal Gol G4 VCA, seja bem-vindo, seja bem-vinda! E hoje o nosso videozão é aqui na Serra do Marçal, já iniciando pra você, vamos estar fazendo esse trajetozinho legal e você vai acompanhar comigo, certo? Bom demais! Vou estar mostrando pra você, veja só, a partir de agora já começamos aqui a nossa aventura. É uma aventura com responsabilidade, descendo uma das ladeiras mais perigosas aqui do nosso estado. Então, você que vem aqui pra Vitória da Conquista, descendo, passando aí para o litoral, então tem que ter muita atenção, atenção redobrada a mil, certo? Não tente fazer gracinha porque é uma ladeira muito perigosa, é perigosíssima, certo? Então, não coloque confiança aí no seu, na sua máquina, no seu carrão, porque o negócio pode ficar tenso, certo? Gente, a gente, às vezes descendo aqui fala, mas o negócio é sério, né? Porque são muitos acidentes aqui nessas imediações aqui da Serra do Marçal, conhecida também. E em 2023 tivemos aí um aumento muito, muito alto aqui em acidentes nessa serra, né? Então, você que não tem conhecimento, redobre a sua atenção, beleza? E ali você já observa a névoa na serra e estamos aqui em uma manhã, já são 7 horas, 7 e 50. E estamos aqui descendo, mostrando um pouquinho para você, dessa linda paisagem também, apesar de ser um lugar muito bonito aí para você ir contemplando. Mas claro, né? Tem que ir sempre com atenção também aí no volante. Aqui também o pessoal costuma estar descendo aqui de bike, né? Então, os guerreiros aí que fazem esse percurso, vai até o fim aqui dessa ladeira. É bacana demais e depois tem a hora boa para subir aí no pedal, né? A ladeira que tem aí 7 quilômetros, a sua extensão aí 7 quilômetros de muita adrenalina. Aí você vai observando as placas, 40, 30. Ainda tem uns engraçadinhos que tenta passar aí virado 60, né? 60, 70. Mas não é bom, é que você pode estar complicando a sua vida e também a vida dos outros, certo? Você está chegando aqui agora no nosso canal OG4VCA? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, né? Aqui é o nosso canal. E aqui, logo à nossa frente, você tem aqui um monumento, olha. Passando por ele aqui. Um monumento esse dedicado aí ao ex-presidente Getúlio Vargas. É uma homenagem, né? Bacana demais. É o Brasilzão aí com a sua história. Representada aí através dos monumentos. Bacana. Vamos aqui seguindo, vamos aqui seguindo, descendo essa ladeira top. É, paisagem muito bonita. Aí você vai observando aqui comigo. Predomina aqui aos seus arredores a Mata Atlântica, né? E é uma ladeira, né? É um ponto importante aqui do município de Vitória da Conquista. E também muito importante, é claro, para o sudoeste baiano. Essa Serra do Marçal. Vamos lá, vamos juntos. Já peço você que não está inscrito aqui no nosso canal. Gol G4 VCA. Se inscreva. Vamos fortalecer aqui o nosso trabalho. para que possamos estar mostrando para você muito mais vídeos aqui no nosso canal. Certo? Já mando novamente aqui, como eu sempre faço, um salve aos nossos inscritos que sempre está acompanhando aqui o nosso canal Gol G4 VCA. Pessoal que está sempre aí tirando um tempinho para estar assistindo os nossos vídeos. Muito gratificante mesmo. Certo? E vamos aí, vamos juntos. Assim que o nosso canal tiver a oportunidade, estarei mandando aí, é claro, vídeos bons para você que está aí do outro lado. Beleza? Vídeo, vídeozão, igualmente a esse aqui que você está contemplando agora. É aqui através do nosso canal Gol G4 VCA. Tem muitos vídeos aqui descendo a ladeira, a Serra do Marçal, mas temos que ter também aqui no nosso canal o vídeozão. Certinho? Então, já estamos quase no finalzinho aqui da ladeira e você vai acompanhando aí comigo. Beleza? Vamos juntos, até o final. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma